Perra Neguinha Perra Neguinha Perra Neguinha Perra Neguinha Na dúvida né galera A gente fica um pouco mais atento O carro só amassa né A gente se machuca no chão Quem tá na moto tem que ficar mais atento Ai ai Tá piscando, tá gravando Não sei, não tá piscando Mas tá gravando É isso galera Em breve teremos que abastecer a motoca Vamos lá Semáforozinho fechou O que faremos? Pararemos Criança, criança, criança Perra neguinha É isso aí galera Só uma esticadinha Só pra tirar a água da motoca Aproveitei aí Mandei alguns salvezinhos aí Passando pelo noticiário aí Muito obrigado pelo carinho de todos vocês sempre É isso aí Valeu Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau, tchau.